Desde janeiro de 2002, com o Decreto 4074, embalagens de agrotóxicos devem ser obrigatoriamente recolhidas, determinando que o agricultor, o fabricante e o revendedor são responsáveis pelos processos inerentes, comercialização e descarte das embalagens. Antes do decreto, a maioria dos agricultores enterravam as embalagens vazias ou incineravam, sem preocupação com o dano que isso gera para o meio ambiente. E foi através de uma denúncia anônima que foi localizada uma grande quantidade de embalagens neste terreno baldio, que fica às margens da BR-174, bem próximo ao Parque de Exposições. Aqui não houve nenhuma preocupação com o meio ambiente. O que ocorreu aqui é um crime ambiental, devido aos resíduos perigosos, que são as embalagens vazias de agrotóxicos. Pela Lei Federal 9.974, elas têm que ser destinadas de forma adequada pelos usuários que utilizam os agrotóxicos, componentes afins nas suas agriculturas e suas lavouras. Então, os usuários têm que destinar as embalagens vazias corretamente. E também serve para aqueles que comercializam e produzem o agrotóxico, eles têm que receber dos usuários essas embalagens e dar destinação correta e adequada dessas embalagens vazias para que não causem dano à saúde e ao meio ambiente da população. Então, o que ocorreu aqui, Rosângela, foi um crime ambiental, ele é um crime sério, que ele, na lei, dispõe que é um crime que cabe reclusão de dois a quatro anos e multa. Então, a Secretaria Ambiental, ela não vai deixar esse caso sem solução, nós já estamos apurando o que ocorreu neste momento, porque esse descarte foi ocorrido de forma inadequada e nós vamos estar fiscalizando todas as propriedades que se estão adequadas com seus depósitos de embalagens para que isso não ocorra novamente. Agora, o que a gente observou aqui é que esse descarte, além de ter sido uma grande quantidade, foi durante o dia segundo a denúncia, né, Cláudia? Então, quer dizer, as pessoas estão muito à vontade para fazer esse crime. Isso. O que nos deixou impressionados foi, realmente isso, foi por volta das nove e meia, dez horas da manhã, chegou, mediante denúncia, a nossa Secretaria, que chegou um caminhão aqui nesse terreno e descarregou essa carga, cerca de doze bags de embalagens, que vai dar aproximadamente em torno de quinhentas embalagens, e isso é um crime muito grave, não pode ficar desse jeito. Agora, através dessas embalagens, a gente sabe que existe um número, né, um código de barra. Através disso, é possível localizar quem utilizou essas embalagens? Sim, é possível. Nós já estamos tomando as providências cabíveis também para fazer esse rastreamento. Então, as pessoas fiquem espertas porque é crime ambiental, prejudica as outras pessoas, prejudica o meio ambiente e ela pode ser detida, além de pagar multa. Sim, é um crime grave e nós estamos fiscalizando e vamos tomar as devidas providências. Agora, a solução, nós vamos dar a destinação adequada a essas embalagens, o caso que não foi feito, né, por quem consumiu e utilizou esses agrotóxicos, e vamos pedir para a população que se tenha visto, que viram alguma coisa aqui nas mediações, que liguem na nossa secretaria, que nos comuniquem, os nomes não serão divulgados. Então, nós pedimos, assim, para a população estar nos ajudando, né, para a gente combater esse tipo de crime.